E galera, amanhã as aulas presenciais híbridas devem ser retomadas em Toledo. E agora a gente vai ver então, na reportagem, como estão os preparativos para que esse retorno possa acontecer. Vamos ver. Nós estamos na Escola Municipal Shirley Lorende, que fica bem no centro de Toledo. E por aqui já está tudo pronto, olha só. Logo na porta da sala, dispenser com álcool em gel. Também a plaquinha indica a capacidade máxima de alunos que podem estar aqui na sala de aula. Por aqui também bastante álcool para fazer a higienização de tudo. Nas carteiras, olha só, a fita amarela indica onde o aluno vai sentar. Aqui o distanciamento entre as carteiras é de um metro e meio. Outra coisa diferente também são as cortinas que foram retiradas por conta da proliferação de vírus e bactérias. E o professor que estará sentado aqui vai atender os alunos, que estarão de forma presencial e também online. Amanhã retornaremos algumas escolas completamente presencial, com as escolas de porte menor, escola que tem 15 alunos, 10 alunos, 7 alunos por turma. E escolas grandes, no caso da que estamos aqui presente, na Shirley, voltarão aos alunos dos quinto anos, de forma gradativa. Como a turma tem aproximadamente 30 alunos, no máximo 30 alunos, e são turmas grandes, com porte grande, eles retornarão de forma híbrida. Em algum momento presencial e outro momento ensino remoto. Os alunos não encontrarão uma escola que eles deixaram o ano passado. Então, tudo é novo para nós e para eles também. Então, nós vamos ter adaptação emocional com relação a isso. Então, temos que ter esse acolhimento com eles e com as famílias. Então, toda a questão de higienização, de isolamento, as aulas não serão tão como eram antigamente. Eles não terão todas as aulas da mesma maneira, não poderão brincar no recreio como era. Então, serão situações que nós teremos que nos adaptar nessa volta. Cada escola fez o seu próprio plano de contingência. E os pais também já foram avisados sobre essas determinações e os deveres que deverão ser cumpridos lá em casa para o aluno que vem estudar aqui na escola de forma presencial. Lembrando que todos os alunos serão atendidos e não há para ter uma uniformidade de atendimento nas escolas. Porque nós estamos com 36 escolas retornando amanhã no dia 28. 36 escolas com tamanhos diferentes, realidades diferentes, quantidade de alunos diferente. E essas escolas, cada uma delas fez o seu plano de retorno. Como que será a entrada do aluno, como que será a saída do aluno, como que será o recreio, o distanciamento dentro da sala de aula. Então, cada escola teve a sua autonomia para seguir um protocolo sanitário de retorno e que conseguisse atender de forma segura esse retorno para o dia 28. Estamos todos ansiosos. Os professores sempre quiseram estar na escola. Nós fomos impedidos de voltar ao nosso habitat natural. Mas, assim, nós estamos ansiosos, mas também estamos cientes das dificuldades que teremos. Principalmente na questão pedagógica, que essa grande defasagem dos alunos, muitas famílias com essa questão, esse desnível de aprendizagem. Então, é um desafio para os professores agora também. Reconhecer o aluno, ver o que ele precisa, as suas dificuldades e tentar minimizar um pouco essa falta que a escola presencial fez para eles no ano passado.